Eita, Lelê, ó Olha, gente Que tamanho da minha barriga Peraí, Alice, senão você vai derrubar a câmera Mostra a sua roupa que você sujou toda Toda de chocolate, gente, ó Se esmude eu comer pão com chocolate, olha a boca dela Oi, gente Hoje eu vou mostrar pra vocês, então, como ficou o meu catálogo De entrega às mães É, eu já postei ele no Instagram Eu já fiz toda a modificação dele E eu achei que ficou muito legal Então eu vou compartilhar com vocês, caso alguém queira se inspirar Bom, gente, a capa, então, começando pela capa Eu pedi pra menina que fez a VCC, ó Essa aqui que eu já mostrei Eu já postei alguns vídeos Eu vou deixar a playlist aqui na descrição, tá, pra vocês Vem cá Ai, agora você tá toda suja, ó Fica lá, encostada no sofá, então Tá lá É, chocolate Que foi essa aqui, ó Aí eu pedi pra ver se ela tinha como me mandar É, o... A foto, né Pra eu usar no catálogo de dia das mães Eu vou ver só que foi esse aí Eu fiz todo o catálogo pelo Canva Eu tenho usado muito Canva O da Páscoa também fiz pelo Canva Agora eu faço tudo pelo Canva Não mexe ali, se eu ficar no chão já era É, então não fiz tantas coisas assim Demais Logo no... Na capa, tá Logo depois Vem... São cinco pessoas no total que eu coloquei E aí eu coloquei dessa maneira Como a estampa era muito colorida Eu tive que colocar um fundo Pra poder destacar Tanto a foto como a legenda Então é essa aí que tá mostrando pra vocês O mini box de café da manhã Vai ser nessa bandejinha aqui, ó Eu vou dar mais detalhes pra vocês, tá Que eu vou fazer dois vídeos separados Desse mini box de café da manhã E a próxima que eu vou mostrar pra vocês Então eu vou falar detalhado É, no próximo vídeo A bandeja que eu usei Tá bom, tá mãe E tudo mais Bom Então o mini box de café da manhã Ficou com esses itens aí Eu não vou ler pro vídeo não ficar longo Se vocês quiserem É, dar um pause Tá, pra poder ver E o preço ficou bem... Você tá ouvindo o que eu tô falando? O preço ficou bem tranquilo, gente Eu resolvi não dar Desconto pra quem fechasse a... Compra com... Com antecedência igual Porque o preço já tava muito bom Chega de chocolate A segunda opção, então, é esse kit com a necessaire Eu montei só kit, gente O kit tem bala é esse aí que vocês estão vendo Que vai com a necessaire E aí eu montei dois modelos diferentes Com a dose e dois bombons de rosa E também só com bombons de rosa Também ficou com um preço super acessível O próximo é uma bandeja maior, né? É como se fosse um... Café da tarde Vamos botar aí Porque vai o brownie Que eu já fiz o vídeo dele pra vocês Vai barrinha Só que vai aquela barrinha menorzinha Eu já fiz vídeo também da barrinha pra vocês Vai a xícara Essa não tem mistura de caputino, tá? Vai duas rosas de chocolate Uma dose de amor como bolo, um pote E o biscoitinho amanteigado salgado Tá? O preço dessa bandeja, então, ficou R$69,90 Também achei que ficou um preço super legal Com essa bandeja maior O próximo é esse box dose de amor Que chamei assim Que vai a dose de amor O biscoitinho amanteigado Bombom, dois O brownie também E a barrinha lapidada Eu deixei todos esses detalhes, gente O cliente vai poder escolher, tá? A barra lapidada Ele vai poder escolher entre os três Eu fiz tipo um... Eu fiz uma outra parte de carnaval Mas só pra mandar separado Não incluir no catálogo Que tem todos os sabores Onde ele vai poder escolher Da dose de amor Da barra Do bombom E mostrando as duas estampas Da necessaire que eu tenho Tá? Vou mostrar aí depois pra vocês O checklist Só falar da última opção Essa última opção Eu não vou fazer vídeo Então vou mostrar aqui pra vocês Já pedindo É um kitzinho bem singelo Com essa caixinha aqui Simples Essa caixa aqui É coringa, entendeu? Pra gente fazer qualquer coisa É... A princípio eu não ia usar Depois resolvi usar Então eu coloquei duas rosas E uma barrinha de... De... Uma barrinha lapidada Tá bom? Que é a última opção aí do cardápio E eu coloquei lá no final Ficou por R$14,90 Essa caixa aqui Pra quem quiser saber Ela é 15 por 11 3,5 de altura Lá na Cayambar Lembrando que vocês têm cupom de desconto Nas compras acima de R$250,00 Tá bom? Eu vou deixar o link deles aqui E por fim É... Tem algumas informações importantes Que eu sempre coloco A data limite Pra encomenda Reserva com sinal Já coloco os dados de Pix Tudo que eu aceito É... Lembrando pra pessoa não deixar pra cima da hora Deixo o WhatsApp da loja Né? Da empresa E... Informação sobre as entregas Tá? E aí fechou o meu cardápio E aí o que eu falei pra vocês Eu fiz esse tipo Chamei de checklist É... Onde eu coloquei as coisas Desse jeito aí Conforme o pessoal fechar o pedido Ah, eu quero esse Tem como escolher Tem como escolher sabor Como é que funciona Eu vou mando essa foto pra ela E aí ela escolhe rapidinho Tá bom? Bom, então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem à vontade É... Pra se inspirar E me seguem lá No meu perfil É... De trabalho Pra vocês acompanharem Tudo em tempo real Quem quiser me acompanhar Também no perfil pessoal Só que eu quase não tenho Encostado nada no pessoal, gente Eu tô mais online No dos doces Do que no meu pessoal Tá bom? É isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!